Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é eu fazendo um clipe, dançando com música e tudo, gente. Então, se você quer assistir, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo! Oi, gente! Oi, eu sou feita! Que é o Mishab, e ela me xarrabá! Que não é que eu e eu, e que todas as noites tu pensas acalmar a minha mente e o fundo do meu coração, que eu sou teu. E eu sou teu, e que todas as noites tu pensas acalmar a minha mente. E eu sou teu, e eu sou teu. E eu sou teu, e eu sou teu. Mas sabia que cuidaria de mim mesmo Sem obedecer Me daria a sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre escreve aqui Me dando o meu coração E eu sei que pela noite Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre escreve aqui Me dando o meu coração E eu sei que nunca me deixou 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 Eu sei que sempre escreve aqui comigo Eu sei que nunca me deixou Deixe seu like Se inscreva no canal Então Beijos Tchau E até o próximo vídeo Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Obrigado.